Música Aí está o Gorila Ninja! Que animal você fará hoje? Oi, Gorila! Hum, uma caixa de ovos. Nós vamos cozinhar uma coisa deliciosa? Uau, uma mágica ninja! Então nós não vamos usar ovos. Só a caixa. Legal! É uma caixa moída! Oh, o que é isso? Oh-oh! Ele está invocando os poderes de Ninja! Olha só! Está tudo pintado de vermelho! Hum, limpadores de cachimbo vermelhos. Opa! Oh, olha só essas pinças beliscantes! E isso são pernas longas e fininhas? Opa! Não fiquem perto! Não fiquem perto! Agora tem dois olhos, muitas pernas e duas garras. Vocês sabem o que é? É uma lagosta! Mas que máximo! Obrigado, Gorila Ninja! Até a próxima! Tchau!